A Fidalgos e Aristocratas, uma das escolas mais antigas de Porto Alegre, entrou na avenida com o seguinte tema, um leão Rosalina Conceição e Luiz Carlos Amorim, dois baluartes que a Tricolor da Ipiranga vem homenagear. Isso para mim está sendo um sonho, é legionzoso, é lindo de ver, é emocionante saber que uma escola do porte de Fidalgo da Aristocratas vinha nos homenagear, né Amorim? Isso é muito lindo, só quem está aqui para saber a emoção, o calor do povo da Tricolor. Amorim, qual é o sentimento? Para mim é uma honra muito grande eu estar sendo homenageado pelos Fidalgos juntamente com a Rose, como já dizia Nelson Cavaquinho, se alguém quiser fazer alguma coisa por mim, faça enquanto eu estou vivo. Muito obrigada então, parabéns para vocês pela homenagem. Clarissa Lima para a TVE no Carnaval 2015. 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 Clarissa Lima para a TVE no Carnaval 2015.